No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar, vai que vem Blue Jam. Deu bom também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Mano, ganhei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de facas para o Ita agora, vai. Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui ó, uma flip top. 34% de chance. Deu bom, caralho! E é isso, é isso, papito! Boa! Transformou em 70 dólares em 200 lá mais pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO NET. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! Boa, mano! Talon Crenson Web, 266, Shadow Dagger Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano! Boa demais! E, manos, lembrando que quem quiser depositar aqui no CSGO.net, abre caixas igual o Saulão. O link do site está aí na descrição. Você clica aqui nesse botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que te dá 50. Isso mesmo, 50% de bônus do seu depósito. E, manos, utilizando o cupom SAULO, além de você ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de, simplesmente, uma carambite lori, no valor de R$3.300. Isso mesmo. Para participar, só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Salve! Salve, apaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim fazer aqui, novamente, um vídeo que vocês me pedem muito. Quem é indo atrás de um adesivo muito hypado no CS, um adesivo que está só em crescente valorização. E um dos adesivos que a galera mais cobiça, a galera mais deseja no jogo. Tanto colado, quanto sem estar colado, né? Quanto item, tipo, no inventário mesmo. Que é o Crown Foil. Hoje eu vou mostrar quanto está valendo o Crown Foil. Vou mostrar como conseguir um Crown Foil. E vou mostrar também qual foi a valorização do Crown Foil somente no ano passado e nesse ano. Então, tipo, em um período de menos de um ano aí, uma valorização altíssima que eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então, como vocês podem ver, aqui no meu inventário tem a segunda cápsula de adesivos do CSGO, que é onde consegue o Crown Foil. Essa cápsula, no mercado da Steam, hoje, está custando exatamente, vamos ver aqui, R$50,25. Eu estou abrindo 30 cápsulas. No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês 30 cápsulas. Isso dá R$1.500. Mais a chave para abrir essa cápsula. Sim, essa cápsula precisa de chave para ser aberta, que custa R$5 cada uma. Estamos gastando R$1.650 para abrirmos essas 30 cápsulas. Aí, Saulão, qual é o valor desse adesivo? Quanto vale um Crown Foil para você estar fazendo um investimento tão pesado para tentar ganhar ele? Bom, estamos aqui, ó, destrancar o recipiente. E dentro da cápsula tem todos esses adesivos. E o principal adesivo é esse Crown Foil, né, que é o que a gente quer hoje. Ele, no mercado da Steam, hoje, está sendo comercializado por R$2.454,00. Porém, esse adesivo, ano passado, estava valendo R$1.000,00. Então, a minha expectativa aqui, ó, no último ano, ó, desde o início, ele chegou em um pico de R$3.300,00 em agosto do ano passado. Porém, antes, ó, em outubro, ó, janeiro, ele estava sendo comercializado aqui em janeiro, fevereiro do ano passado, por R$1.500,00, mais ou menos. E agora, ele está sendo comercializado por R$2.450,00. Então, eu acredito que esse adesivo vai ter uma valorização, porque é aquele dilema, né? Quanto mais adesivos desse forem colados, maior é o preço, porque tem menos no mercado. Faz sentido? Faz. É a lei da demanda e da procura. Se tem muito para vender, vai ser mais barato. Se tem pouco, vai ser mais caro. Então, um dia vai acontecer de não ter mais o Crown Foyle e ele vai ser um dos adesivos mais caros. Vai demorar? Vai, porque tem muito para ser vendido. Não é tipo um iBuyPower, um Titan, tá ligado? Não é adesivo nesse naipe. Mas, acredito eu que até o final do ano, esse adesivo fica estável aí a mais de R$3.000,00, tenho quase certeza. Então, hoje a gente vai atrás dele, vamos tentar ganhar esse adesivinha. Então, vamos começar agora, rapaziada, a abrir aqui as cápsulas. Vamos lá, primeira cápsula e vamos torcer para vir um Crown Foyle. Ai, meu Deus do céu. Primeira cápsula, já não veio, tá ligado? Primeira cápsula veio um adesivo amante das galinhas. Vamos lá, próximo. O código da C4, não, não faz isso comigo. Esse daqui eu não quero nem ver, irmão. Não quero nem ver. Eita. Pum. Mais um amante das galinhas. O que é isso, irmão? Bora. Crown Foyle, Crown Foyle, Crown Foyle, Crown Foyle, Crown Foyle. Mano, veio uma banana, irmão. Uma banana não. Tá, duas vezes no modo rápido. Mais um. O que é isso? Mano, é um amante das galinhas, um outro. Outro amante. O que é isso, irmão? Não faz isso comigo, não. Heavy Fun. Se tem uma coisa que eu não tô tendo, é alegria aqui nessa abertura de caixa. O que é isso? O Gaben tá como? Take my money, Gaben. Motherfucker. Bora. Vem Crown Foyle. Mais uma banana. Mano, tá me tirando e vocês vão falar, ai, Salim, por que que você tá triste? Por que que você tá bravo? Cada cápsula a gente gastou mais ou menos 55 reais, né? Esse adesivo vale sim. Que merda. Faz isso comigo não, Gaben. Vem Crown Foyle. Vem Crown Foyle. Tá, né? Pelo menos holográfico. E, rapaziada, amanhã eu volto pra casa e as lives estarão de volta. Então, se você tá com saudade das lives, já deixa aí nos comentários, Salim. Tô com saudade que as lives vão voltar. Não, elas vão voltar provavelmente na segunda. Na segunda-feira as lives voltam. Então, já se inscreva lá, twitch.tv barra salvo. Lives todos os dias, exceto quando eu estiver viajando. E todos os dias sorteios, irmão. Todos os dias sorteios, eu sorteio muita coisa boa, viu? Muita coisa boa mesmo. Bora. Inclusive, tá rolando sorteio de uma medusa no meu Instagram. Isso mesmo, uma medusa no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram também, arroba Saulo. S-A-U-L-L-O. Mano, até agora nada. A gente tá trocando papo aqui, ó. Já foi quase metade das cápsulas e o... Mano, não veio... Eu não vou nem ver nessa abertura, ó. Tô quietinho. E veio... Banana. É claro, banana. Banana. Mais uma. Mais uma banana. Incrível. Vamos lá, mais uma. Ai, meu Deus do céu. Mano, vai ser hip 1500 pilas, cipa. Faz isso comigo, não. Vendi uma Desert Eagle Blaze pra abrir essas cápsulas. A Desert vale mais de 2 mil reais, mas é como eu vendi na Steam, até a taxa, né? Que a Steam é assim, ela ganha dinheiro lá, ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro abrindo o carro. Ah, deixa eu ver a Steam. Welcome to the Clutch. Quero nem ver. Irmão do céu, não veio o Crown Foil mesmo. Um Crown Foil a gente já recupera tudo, irmão. Um Crown Foil a gente já recupera tudo. Já vale a pena. Bora, vamos tentar, né? Mais um Heavy Fun. É. Esperança é a última que morre, né? Mas tá quase infartando já aqui, ó. Mano do céu. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou distribuir esses adesivos tudo aí nos comentários. Sério, mano. Tudo nos comentários. Se vier o Crown Foil, mano... Vai. Ó, todos esses adesivos, exceto se vier o Crown Foil. Se não vier o Crown Foil, vai ser tudo. Se vier o Crown Foil, o Crown Foil é meu e o resto é seu. Nossa, good look. Tá, tem mais 4 cápsulas. 4 chances de ganhar o Crown Foil. Mano, eu não tô vendo nem o Crown Foil passar, pra vocês terem noção. Nem passar ele tá se fazendo... Porra, difícil mesmo, hein? Ô, caralho. É, irmão. Duas. Caralho. Mano, o Crown Foil nem passando, tá? Última cápsula, galera. Vou dar todos esses adesivos que a gente ganhou no vídeo de hoje pra... Ai, passou o Crown Foil. Só porque eu falei que ele não tava passando. Passou. Vocês são de sacanagem! Eu vou dar todos esses adesivos que a gente ganhou no vídeo pra vocês, pra participar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, hashtag coroa e o seu trade link do lado. Mano, eu acho que eu tenho dinheiro pra abrir mais uma cápsula. É, eu tenho 67 reais, acho que dá pra abrir mais uma cápsula. Será que uma cápsula vira um Crown Foil? Eu duvido, sendo bem sincero. Ó, comprei, já chegou aqui no inventário. Vamos ver, né? Será que uma cápsula vira um Crown Foil? Então, abrimos 31 cápsulas em busca do Crown Foil e... Nada. Saímos como? Outra, que parola. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho